Música É curtido, Juliana Sai da frente, homenagem Sucesso Vai Diretamente de maracação É para o mundo Juliana Vai Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Eu fiz isso aqui Esse amor Eu quero ter metade Eu fiz a dor de apertar Vai vem me amar Vem pra mim Caiu, mulher É de um real Real Ai Meu sonho Vem, vem, vem Vamos sobrar, vamos voltar Olha só Corações maquados Sofrendo outra vez